Verstappen barrado para participar de evento, renovação de Hamilton e Pérez doente perdendo a quinta-feira de atividades da Fórmula 1. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias do dia nesse primeiro vídeo, começando com uma curiosidade que saiu logo no início da semana sobre um evento da Red Bull que vai ter lá em Nürburgring, em que Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo, por exemplo, estão confirmados. O evento vai ser em setembro. O Max Verstappen queria participar, mas o Real Multimarco barrou a participação do holandês. Pois é, o chefão alegou que Verstappen passaria dos limites. Seria essa a desculpa. Ele buscaria o limite e tentaria ultrapassar o limite e gostaria de saber qual é o recorde da pista, por exemplo, para tentar bater. Então, para evitar qualquer acidente, para evitar que Verstappen se machuque e fique de fora em algumas provas, decidiu barrar o Verstappen, mas liberou o Tsunoda. Então, o Tsunoda está confirmado. Ele mesmo fez uma publicação nas redes sociais falando que está ansioso pelo evento e falando, obviamente, que é um circuito lendário. São mais de 20 quilômetros de circuito. E ele até falou que viu no videogame, no Gran Turismo, e achou muito legal. É uma realidade que a gente ainda não está muito acostumado, né? De ver um piloto falar, olha, eu conheço essa pista. Você conhece de onde? Do videogame. É o tipo de coisa que não acontecia até 10 anos atrás, mais ou menos. O piloto não falava, olha, eu conheço essa pista do videogame. Mas o Tsunoda está aí, né? Gente como a gente. Falando, eu conheço essa pista. De onde? Eu joguei no videogame. Então, o Tsunoda vai estar pilotando lá. É um evento que promete ser grande. Como eu disse, vai ter a participação de Ricardo e de Vettel. Lá em setembro, quando acontecer, a gente deve fazer, sim, alguma coisa aqui, um vídeo, ou comentar em algum vídeo sobre esse evento, que parece que vai ser bem legal. Vou procurar saber se tem alguma transmissão programada. Seria legal também se tivesse alguma transmissão, apesar que no Burgrim lá é muito complicado. Como é que você vai ter transmissão em 20 quilômetros de extensão da pista? É difícil. Mas vamos ver se vai ter alguma coisa nesses próximos dias. James Ellison elogiou o carro da Red Bull. O especialista da Mercedes falou que é muito simplista falar que o carro da Red Bull é mais baixo que os demais e por isso ele é muito mais rápido. Não faria justiça à qualidade do carro, de acordo com o Alisson. Ele ainda afirma que não acha que a Red Bull esteja muito abaixo do resto do pelotão e também não acha que eles sejam menos afetados pelos saltos, por exemplo, do que os outros. Eles têm um carro muito eficiente que gera muito downforce com uma configuração de asa traseira baixa, ou seja, uma configuração que em tese era para gerar menos downforce. E eles têm um comportamento nas curvas que dá aos pilotos mais confiança e não vê razão para que a Mercedes não se mova nessa direção. Ou seja, ele deixa bem claro que se for sim viável colocar a Mercedes nesse caminho, ele vai colocar, por que não? Até porque na Fórmula 1 é sempre sobre isso, você vê quem tem as melhores soluções e você começa a andar para aquela direção. Alisson também fala que o contato excessivo com o solo que o RB19 produzia, que até saia mais faíscas, já não está mais acontecendo. Isso talvez seja característico por conta de pistas específicas e também porque no início da temporada a Red Bull alcançava o seu pico de velocidade nas retas muito mais cedo do que os concorrentes. Como isso tende a ficar nivelado ao longo do ano, as equipes estão trazendo atualizações, vão modificando configurações, a própria Red Bull não está usando a melhor configuração de reta, ela está sempre colocando nessas pistas mais rápidas, uma configuração de asa um pouco mais downforce e tal, então o carro já não alcança a velocidade máxima tão cedo assim em relação às demais. Só que, claro, o mundo da Fórmula 1 está de olho nesse RB19, porque é o grande carro da temporada e todo mundo está convergindo para esse conceito. Mas está aí o James Ellison falando que, se for possível, vão sim se mover na direção do RB19 e que é um baita de um carro, como ele mesmo disse, não pode ser simplista, porque aí não faz jus à qualidade do carro. Ficando ainda na Mercedes, nós temos uma opinião bem interessante do David Croft, o narrador da Fórmula 1 da Sky, você já deve ter assistido algumas corridas ou pelo menos alguns highlights dele no YouTube. Ele fala sobre o contrato de Lewis Hamilton e que esse contrato deve ser anunciado em Silverstone. E ele ainda diz que estaria tudo acertado, ou praticamente tudo acertado, se trata de detalhes de apoio à comissão do Hamilton e que ele quer continuar na marca como embaixador. Nós estamos vendo muitas notícias saindo sobre isso e, como já falei em outro vídeo também para vocês, esse negócio do embaixador e tudo mais já vem sendo dito há pelo menos duas renovações. Então, me surpreende a Mercedes não ter colocado isso na cláusula dele ainda. A Mercedes ainda não ter dado essa garantia para o Lewis Hamilton de que ele vai ser o embaixador da marca e tudo mais quando se aposentar. E também me surpreende isso ser um fator de travar negociações. O que teria de ruim você ter o Lewis Hamilton, o cara que mais venceu corridas na Fórmula 1, como embaixador da sua marca? Pelo contrário, o Lewis Hamilton é o cara mais midiático da Fórmula 1, é o cara que mais gera retorno midiático da Fórmula 1. Seria muito bom você ter o Hamilton na sua marca. Então, para mim, não faz muito sentido isso. Sendo muito sincero, eu posso estar errado, mas não faz muito sentido. Agora, o que o David Croft fala é que estaria quase tudo acertado e é justamente essa questão da comissão Hamilton, ser embaixador tal, que está travando a negociação e nós vamos ter que aguardar para ver se realmente vai sair esse contrato de mais um ano, dois anos, o que for, se Hamilton vai querer mudar de equipe, vai aposentar. Enfim, nós vamos ter que ver. Eu acho que vai renovar, sim, por pelo menos mais dois anos. Agora, vamos sair da Mercedes e vamos falar de Red Bull. Hoje à noite, inclusive, vamos falar de Ferrari, tá? Você que está sentindo falta de notícia da Ferrari, a gente vai falar de Ferrari. Mas vamos falar de Red Bull agora, porque Sérgio Pérez passou mal ontem à noite e, por isso, não fará parte da ação da Fórmula 1 de quinta-feira, que é entrevista, aquela coisa toda, mais mídia, né? E o Sérgio Pérez não participará. Ele teve uma indisposição. Não temos, por enquanto, até o momento da gravação deste vídeo, mais informações, se, por exemplo, ele estava vomitando, se, enfim, nós não sabemos o que está acontecendo com o Pérez, apenas que ele teve uma indisposição e não vai poder participar hoje das ações da Fórmula 1. Obviamente, fica a torcida para que ele se recupere e fique 100% por final de semana, ainda mais que é final de semana de sprint, então ele não vai ter o mesmo tempo, por exemplo, hábil, para poder arrumar o carro, para poder acertar o carro. Ele vai ter só um treino livre e, se ele estiver ainda indisposto para amanhã, por exemplo, isso vai ser bem complicado. O piloto precisa estar 100% para poder pilotar no seu melhor. É muito difícil você conseguir correlacionar as coisas. Nós já vimos outros exemplos de pilotos quando estão com febre ou quando estão passando mal pilotando, não vão tão bem. O Verstappen teve um final de semana que estava passando mal, não foi tão bem. O Hamilton teve um final de semana que estava passando mal, também não foi bem. Se não me engano, o Norris também teve um final de semana que não estava legal, não foi bem. Enfim, você vê que influencia diretamente na performance do piloto e fica a nossa torcida para que o Tcheco melhore e que não tenha sido nada demais. Quem sabe, às vezes, só uma coisinha ali que ele comeu, que não caiu muito bem na hora. Mas esses caras têm todo um acompanhamento nutricional, têm todo um acompanhamento de saúde e, com certeza, já estão tratando dele para ele ficar 100% para amanhã. Caso o Pérez não possa correr no final de semana, a Red Bull tem, sim, o seu piloto reserva, que é o Daniel Ricardo, mas duvido muito que isso aconteça, o mais provável é que o Pérez corra mesmo. Então é isso, fica a torcida para o Pérez e vamos ver o que acontece no final de semana de sprint. Já fizemos um vídeo aqui mostrando para vocês os horários, ok? Você não sabe horário, não sabe como é a pista e tudo mais, dá uma olhada no nosso vídeo do Guia do Grande Prêmio. Um grande abraço, valeu e falou!